Vamos falar então agora de um assunto interessante, mas não tão fácil como a maioria das pessoas acredita que é, que é a afinação da batera, afinação dos tambores. Então, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer as peças de cada tambor, né? Então, a gente tem, por exemplo, o casco do tambor, o corpo do tambor, temos as peles, batedeira e pele de resposta, temos também os aros, nas duas extremidades, e os parafusos, certo? Então, o que acontece? Existem várias maneiras de se afinar, mas a mais simples, para quem está iniciando no estudo do instrumento, é o seguinte. Primeira coisa, solta todos os parafusos, essa aqui é a chavinha de afinação, que normalmente virá com a bateria que você comprar, certo? Então, a gente solta todos os parafusos, e o importante é a gente soltar sempre o parafuso oposto ao primeiro que a gente soltou. Então, se eu começar por aqui, aí eu desafino, né? Eu solto o oposto. Pulo um, solto o próximo, oposto, pulo mais um, oposto, ok? Soltei todos, ó, você vai ver que os parafusos estão bem soltos aqui, né? Próximo à pele, a mesma coisa, escolho um parafuso, solto, oposto, pulo um, ok? Oposto, pulo um, oposto, ok? Soltamos todos os parafusos. Então, nessa parte, o que acontece? A pele está nivelada igualmente em todas as partes da borda do tambor, né? Do corpo do tambor. Então, agora, com os dedos, a gente aperta, em qualquer ordem mesmo, todos os parafusos, tanto desta pele, quanto da próxima, ok? Ok. Ela já está nivelada, mas você vê que ela está bem solta, ó. Ainda não apertamos de verdade, certo? Ok. Aí, então, a gente vai começar dando... Você escolhe um parafuso, dá meia volta nesse parafuso, ó, meia volta. Oposto. Mesma ordem de desafinação, quando a gente solta, né? Meia volta. Pula um. Meia volta. Pula um. Meia volta. Esse mesmo esquema. Ok? Aí, a mesma coisa embaixo. Escolhe um. Meia volta. Oposto. Meia volta. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz em cima, certo? Na pele batedeira, agora eu estou fazendo na pele de resposta. Aí, fez isso, já pega a baqueta e já dá uma testada no som. Vamos pegar uma baqueta aqui. Ó, levanta o tom. Você vê que ele está totalmente desafinado, certo? Então, ó, você vê que ele está até... A pele está ondulada aqui. Então, o que acontece? A gente precisa apertar mais esses parafusos, onde a pele está menos apertada e ela fica assim, ondulada, certo? Vamos ver. Ó, parece que já melhorou. Uma grande diferença, certo? Mas ainda está um pouquinho estranho. Então, no final, o que você pode fazer é o seguinte. Você dá uma batidinha aqui, bem perto do parafuso, ó. Para ver os sons que estão parecidos. Quando o som tiver um mais grave que o outro, você tem que tentar igualar esses sons. Eu acho que esse daqui precisa um pouquinho mais. Isso é prática, não tem jeito. Você vai afinando, a pele vai gastando, você vai comprando outra e vai treinando mesmo, né, a afinação. Aí, já melhorou bastante. Agora a gente dá aquela testadinha. Quando os sons estão iguais, sinal que o seu tambor está afinado. E aí, já melhorou bastante. E aí, já melhorou bastante. E aí, já melhorou bastante.